Galera, olha aí, ó Essa merda, esse hack aí, fica olhando Passando, atravessando a parede, véi Atravessando a parede Acabou de matar o meu parceiro ali, ó Cara, desgraçado Só vou ter ele aqui só pra... Aí, ó, atravessando pedra, mano Você não tem entendimento Olha isso aí, véi Olha, véi, que isso, mano Esse hack aí não tem que tirar isso, véi Olha isso aí, caralho É, filho, o negócio tá tenso, viu, nesse free file Você até é maluco Vamos ver outro carinha Então você tem que comprar Mas não tem Então pede dinheiro pra fazer, tá? O outro, o outro Só fica observando onde que tem esse cara Pra sair atropelando Você é bravo Já denunciei ele já Olha, mano Que isso, véi Esse cara, ele tem que tirar esses trens, ó O cara nem esquiva, não Cadê das casas, não? Os trens já até Tiração, mano Olha isso aí, véi Vai explodir, ó Vai explodir Explode, explode Explodiu O outro, foi iluminat O outro, foi o outro, foi o outro O outro, foi o outro O outro, foi o outro